O Paraná TV está ao vivo para todo o estado com uma reportagem exclusiva. Os produtores José Vianne e Diego Ribeiro tiveram acesso ao vídeo do interrogatório do dono da construtora Valor Eduardo Lopes de Souza, feito na semana passada no processo da Operação Quadro Negro na Justiça Estadual. A ação apura o desvio de 20 milhões de reais na construção e reforma de escolas no estado. Eduardo Lopes de Souza reafirmou o que disse em delação premiada sobre o esquema. No depoimento, Eduardo Lopes de Souza conta que em 2011 foi apresentado a assessores do então deputado estadual Valdir Rossoni e do PSDB que indicaram obras que seriam feitas em Bituruna, reduto eleitoral de Rossoni. Eduardo afirma que a construtora Valor ganhou essas obras sem concorrência e com o preço máximo da licitação. As obras em Bituruna foram realizadas e entregues. Mas Eduardo Lopes de Souza conta que houve pagamento de propina para um assessor de Valdir Rossoni, chamado Gerson. Também afirma que foi o deputado Rossoni que o apresentou ao então diretor da Secretaria Estadual de Educação, Maurício Fanini. Comecei a tocar as obras de Bituru, Natal. Em certo momento o Rossoni manda, eu chamo o Fanini lá para a gente começar a trabalhar. Aí o Fanini fala, ó, aqui funciona assim, eu sento com você, escolho algumas obras aqui e aí eu dou desconto. A gente senta para fazer o desconto, então 20%, 18% e conforme dava o desconto a gente ganhava. Em contrapartida eu tinha que ajudar financeiramente ele e sair aditivo nas obras. Na verdade é o seguinte, na própria delação eu falei que eu fiquei com 3 milhões e 800, né? Só que é o seguinte, eu terminei as obras de Bituruna, eu ganhei com o preço cheio e fiz aditivo. Eu dei 10% por Rossoni, então eu tive um lucro ali. O senhor mencionou pagamento de 10% para quem mesmo? Acertei com o Gerson, que era o assessor do deputado Rossoni. Tá, o destinatário seria o deputado? É, o acerto que eu fiz era com o Gerson, né, que era para atender as demandas deles lá. Tá, e o deputado ele intermediou o contato do senhor com o Fanini quando o senhor foi para as licitações na sede, como que foi isso? Foi chamado lá na Assembleia, né, eu já conheci o Fanini, né, aí foi apresentado com o aval do deputado. A defesa de Valdir Rossoni afirmou que Eduardo Lopes de Souza falta com a verdade e não sabe por que Rossoni teve o nome mencionado pelo delator. A defesa afirma ainda que quando se manifestar no processo, os fatos vão ser esclarecidos. O advogado de Gerson Nunes disse que o cliente dele teve um ou dois contatos com Eduardo Lopes e que nunca tratou dos assuntos relatados por ele e que como ocupava um cargo de chefe de gabinete da presidência da Assembleia, tinha que receber várias pessoas. A defesa de Maurício Fanini disse que não vai se manifestar. A Secretaria Estadual de Educação informa que foi a primeira a investigar os indícios de disparidades em medições de obras de escolas públicas. Eduardo Lopes de Souza disse que depois que foi apresentado a Maurício Fanini, recebeu uma lista de obras que seriam feitas pela Secretaria Estadual de Educação. Fanini teria orientado o dono da Valor a dar descontos para ganhar as licitações. Depois seriam feitos aditivos, ou seja, mais repasses de dinheiro para as obras. Em troca, Fanini teria pedido dinheiro para ele e também para a campanha do então governador Beto Richa à reeleição em 2014. No depoimento, o dono da Valor também conta que chegou a dar dinheiro em 2015 para ajudar em campanhas futuras de Beto, do irmão dele Pepe Richa e do filho Marcelo. Vai chegando no ano da eleição, aí se já 12 para 13, aí vai chegando perto e a gente começou a olhar as obras para, ia ser um pacote de obras, vamos dizer, vamos fazer um pacote de obras para poder ajudar o governador na campanha. Foi o que aconteceu, a gente ganhou as obras, 6 obras, mais ou menos 7 obras. O Fanini comentou alguma vez que tinha falado diretamente para o governador, que tinha empresa ajudando. Sim, numa partida de tênis ele me contou que chegou no governador e falou assim, ó... Durante uma partida de tênis que o senhor estava com ele ou... Não, não, o Fanini estava com o governador, aí ele falou assim, ó, tem 3 empresas, governador, tem 3 empresas que você está ajudando a gente. O governador pergunta assim, são de confiança? São. Então ok, pode fazer. Com isso o Fanini falou, ó, nosso negócio está, pode tocar o pau, entendeu? O senhor mencionou de passagem alguns pagamentos em 2015 para campanhas. Isso, em janeiro o Fanini me chama lá, fala, Eduardo, ó, tive com o governador, a gente vai começar a fazer um caixa para a campanha dele. Até eu tinha questionado ele, acho que eu nem acabei de falar nisso, falei, pô, mas já, cara? É, 100 mil por mês vai ser ele senador, o Pepe e o Marcelo, 100 mil por mês. Então, o ex-governador seria candidato a governador, ah, senador... O Pepe é federal e o Marcelo é estadual. E era 100 mil por mês, a partir de janeiro já lá. E o senhor chegou efetivamente a fazer algum pagamento em relação a isso? Sim, fiz quatro pagamentos, cinco pagamentos fiz, até onde não deu mais. Uhum. Tá, e esses pagamentos o senhor entregou para o Fanini? Marcelo Richa afirmou que as suposições do dono da Valor são inverídicas e sem provas. Rechaçou que tenha recebido dinheiro e ressaltou que não conhece ou teve qualquer contato com Eduardo Lopes de Souza. O ex-governador Beto Richa e o PSDB disseram que são falsas as informações prestadas por um criminoso confesso que busca se livrar dos graves crimes cometidos, tenta sem fundamento ou prova envolvê-los nesses ilícitos. Richa afirmou também que tão logo teve conhecimento das denúncias sobre fraude na construção de escolas determinou a imediata realização de investigações que deram início à operação Quadro Negro. Diz que os servidores públicos envolvidos foram demitidos e ações judiciais determinaram o bloqueio de bens para o ressarcimento dos cofres públicos. Nós ainda não tivemos retorno de Pepe Richa. Paraná TV está de volta para todo o Estado. E novos trechos do interrogatório do dono da construtora Valor revelam a participação de Maurício Fanini e de outras pessoas ligadas ao ex-governador Beto Richa na arrecadação de dinheiro para a campanha de reeleição. Daí, o que é que o Fanini comentava sobre como que ia funcionar ali a divisão, quem que era responsável pela arrecadação de dinheiro para a campanha, o que é que ele falou sobre isso? Ele comentou assim, o governador sabia que uma parte desse dinheiro ia ficar para ele. Uma boa parte foi o Ezequias, Rachedi e Luiz Abir. Rachedi e Luiz Abir. O Rachedi fazia a ponta com Luiz Abir ali. A virtude dos problemas que Luiz Abir já com ele. E aí, esses seriam pessoas que estariam responsáveis por receber esses valores aí, arrecadados por ele? Uhum. A defesa de Ricardo Rachedi afirmou que a delação não apresenta prova, que ele não trabalhou na campanha política de Beto Richa em 2014, que não conhece Eduardo Lopes de Souza e nunca teve qualquer proximidade com Maurício Fanini. O advogado de Luiz Abir declarou que ele jamais trabalhou para a captação de recursos da campanha do ex-governador Beto Richa. Nós não tivemos retorno da defesa de Ezequias Moreira. Eduardo Lopes de Souza também conta que em 2014, Maurício Fanini teria participado de uma reunião com o então governador Beto Richa e com o presidente da Assembleia e deputado Adhemar Traiano, os dois do PSDB. Nesse encontro que teria ocorrido na casa de Beto Richa, teria sido feito um acordo para que Eduardo ajudasse na campanha de Traiano a deputado estadual. Eduardo fala que fez entregas de 100 mil reais em dinheiro vivo, pessoalmente, a Adhemar Traiano dentro da Assembleia e também na casa do deputado. Eu peguei o dinheiro, fui lá e já estava sabendo que eu ia, o Traiano, e fui e entreguei 100 mil lá dentro da liderança do governo, na campanha, agosto, setembro ali. Como que foi a história do momento da entrega lá? Parece que tinha mais dinheiro. É, na verdade a gente ia fazer mais um pagamento para o Maurício, então eu tinha acho que 300 mil na minha bolsa ali. E aí? Eu entrei, aí o Traiano olhou e falou assim, quando eu abri a mala, ele olhou para mim e falou assim, porra, você me pode me dar um pouco mais isso aí? Não. Não sei. Ele falou, não, isso aqui já tem compromisso com o Farini e tal. Eu dei 100 mil para ele. Qual a origem desse dinheiro? Mesma coisa? Mesma coisa, as medições e tal. Tá, e depois foi a única contribuição que o senhor deu para o... Não, depois entreguei mais três vezes para ele, né? Aí ele já me ligou pedindo para me ajudar ele, que eu estava com o resto da campanha para pagar, entreguei 100 mil, já dizendo que para mim que ia ser o presidente da Assembleia, né? Entreguei mais 100 mil para ele e mais duas vezes, né? Fevereiro e maio, mais 100 mil cada vez. Onde que foram esses pagamentos? Foi um na liderança do governo, foram dois na liderança do governo, né? Um na presidência e um na casa dele, naquele e-mail que eu mandei. Ele liberou um pagamento e pediu 100 mil. O senhor chegou aí na casa dele? Sim. Entregou o dinheiro lá? O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, do PSDB, afirmou em nota que assegura a lisura das suas ações e que a justiça deve agir na plenitude de suas competências. Você está no Paraná TV, hoje transmitido ao vivo de Curitiba para todo o Estado. Estamos de volta com novos trechos do depoimento do dono da construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza, para a Justiça Estadual. Eduardo conta que pediu ao deputado Plauto Miró, do Democratas, dinheiro extra para tocar as obras das escolas. Plauto teria cobrado um pedágio de 10% para liberar o dinheiro do aditivo. Aí ele chegou lá e falou, Eduardo, eu quero 10%. O Plauto disse? É. 5 para mim, 5 para Rossoni. Aí eu falei, então tá bom, deixa eu ir da minha parte e eu toco. O senhor topou para pagar os 10%? E aí foi 10% de 6 milhões? 6 milhões. Esses pagamentos para o Plauto foram feitos como? Foi feito 300 mil em dezembro. Eles pagaram a parte do aditivo. Como que o senhor entregou? Na metade de dezembro. Como que o senhor entregou esse dinheiro? Esses 300 mil eu entreguei lá na primeira secretaria. E o segundo pagamento foi em janeiro. Entreguei na São Germão ali da Sete. Da Pisconde. Pisconde Guarapava? Isso. Pessoalmente para ele? Os dois pagamentos? A defesa do deputado Plauto Miró declarou que não vai se manifestar a respeito do depoimento. Como afirmou anteriormente, a defesa de Valdir Rossoni disse que Eduardo Lopes de Souza falta com a verdade. Eduardo Lopes de Souza disse ao juiz que repassou dinheiro das obras das escolas estaduais para o Caixa 2 da campanha do então candidato a deputado estadual Tiago Amaral do PSDB em 2014. E que o pai de Tiago, Durval Amaral, atual presidente do Tribunal de Contas, agradeceu pessoalmente a doação. Vou dar 50 mil para começar durante a campanha. Aí foi, marquei com ele no comitê dele, entrei, Claudinho me atendeu, entreguei o dinheiro para a Claudinha, Claudinha sai, entra no Uruval, me agradece. E eu combinei, ele falou assim, ó, eu tenho um pedido, não tirar o fanino da Fundepar lá, né, segurar o fanino onde ele está, né, tipo, onde ele estivesse. Falei, não, para deixar, está combinado. Depois eu vou lá, na sala, o Tiago está a um lado, eu falo com o Tiago, tal, me agradece, tal. E foi dado esses 50 mil, isso também... Na campanha, 14. Não oficial, né? Não oficial. E esse dinheiro também é das obras lá da secretaria? Sim. Reforçando, Tiago Amaral era candidato pelo PSB. O presidente do Tribunal de Contas, Durval Amaral, afirmou que as declarações de Eduardo Lopes de Souza são uma retaliação, que foi Durval Amaral quem mandou suspender os contratos, pagamentos e aditivos das obras, destruindo o esquema que Eduardo participava. O deputado Tiago Amaral disse que a denúncia não é verdadeira e que quanto mais rápido avançarem os procedimentos, antes vai ser esclarecido que ele não tem nada a ver com o que está sendo investigado. O PSB afirmou que não recebeu nenhuma doação direta para Tiago Amaral e não doou para a campanha dele. Cláudia Gregório, chamada de Claudinha no depoimento, não respondeu ao nosso contato. Eduardo Lopes de Souza afirmou que o então deputado federal, Ricardo Barros, acertou uma mesada de 15 mil reais para o cunhado dele, Juliano Borghetti, em troca de um cargo na vice-governadoria, onde estava a mulher de Ricardo Barros e irmã de Juliano, Cida Borghetti. O cargo seria ocupado por outra pessoa, porque Juliano tinha se envolvido numa briga de torcidas num jogo do Atlético em Joinville. E conta que uma briga de... ou melhor, desculpe. O Juliano não podia assumir o governo, por causa da briga que ele teve do Atlético, e pediu ao Eduardo, eu vou ter arrumado um cargo. Ele não tinha cargo efetivo no governo, não podia ter por causa da briga dele. Foi o Eduardo, o negócio é o seguinte, se eu der um cargo lá da vice-governadoria para você, você me dá o dinheiro, põe alguém lá, queria que eu colocasse o Gustavo até, e eu não aceitei, né? Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a Mari, que a Mari, ela opera para mim dentro da Secretaria de Educação. Seria um cargo aonde que ele... Na vice-governadoria. Na vice-governadoria. Na Cida, Cida Borghetti. Aí ele falou assim, Eduardo, vamos fazer o seguinte, vou te levar lá para o Ricardo. Quem que é o Ricardo? Ricardo Barros. Ricardo Barros, que é o marido... Da Cida. Sentei com o Ricardo, o cara falou assim, vamos dar 15 mil para o Juliano. Contra a partida, o Teabra, a Secretaria do Meio Ambiente também. Passou-se três meses, eles fizeram um decreto, o governador fez um decreto e tirou o cargo da Mari, da vice-governadoria, sem avisar a Cida. Nesse momento, eu chamei o Juliano e falei, Juliano, não vou pagar mais. Até então, o senhor... Três meses, foi três meses. Foram três meses... E 15 mil. 15 mil. A defesa de Juliano Borghetti nega as acusações e diz que o depoimento do delator confirma mais uma vez que Juliano não teve qualquer relação com os desvios apurados na quadro negro. A governadora Cida Borghetti também negou as acusações. Afirmou que a funcionária citada no depoimento é concursada e nunca cumpriu o expediente na vice-governadoria. Ricardo Barros negou a acusação de troca de cargo e afirmou que não pediu qualquer vantagem. O advogado de Marilane Firmino, chamada de Mari no depoimento, afirmou que a sua cliente não foi denunciada neste processo e, por isso, não vai se manifestar. O processo está na fase de novos interrogatórios de alguns réus. A justiça espera agora o novo depoimento de Maurício Fanini, que está preso em Brasília e uma perícia que ainda está pendente. Os trechos mostrados no Paraná TV fazem parte da delação de Eduardo Lopes, feita em Brasília e já homologada pelo ministro Luiz Fux, relator da quadro negro no Supremo Tribunal Federal.